Olá pessoal, muito bem-vindo ao nosso canal, falando de Uber. Eu vou expressar aqui a minha opinião. Vocês viram aí, eu estava conversando com o Rafael de Vitória, meu parceiro Rafael. Um abraço para você. Eu estava conversando com ele a respeito dessas promoções que a Uber e a 99 estão mandando. Ela começou a fazer algumas campanhas naquele estilo antigo, né? A Uber, vocês estão vendo aí, começou com essa campanha aí, conclua 25 viagens e ganhe R$28,00 a mais. Ou seja, você tem que fazer 25 viagens para você ganhar R$28,00. Se você fizer 24 viagens, você não vai ganhar nada. Então você tem que concluir as 25 viagens, isso pela Uber. Eu acho difícil, numa época dessa. É uma campanha naquele estilo antigo que a gente já conhece. A minha opinião, isso daqui a Uber quer te prender na plataforma, né? Quer que você fidelize ali na plataforma, pagando ali R$1,00 e pouquinho a mais. Eu acho bem difícil esse tipo de serviço. Portanto, eu sugiro que você, ainda assim, não continue fidelizando, então, qualquer plataforma. Indo para as duas, né? Principais hoje, que é a Uber e 99. Fazer 25 viagens e ganhar R$28,00 a mais, a mais, né? São R$1,00 e pouquinho por viagem. Nesta época, da forma como está aqui, eu acho bem difícil. A 99 também mandou algumas campanhas, por exemplo, essa. Oito corridas em duas horas. Difícil, difícil, cara. Oito corridas em duas horas. E ela vai completar, completar, até você chegar em R$97,00. Normalmente, o que acontece com isso aqui? Só para explicar aí para os mais novos. Com oito viagens, você já fez R$97,00. Normalmente, isso acontece. Então, o que acaba acontecendo? Que ela não completa é nada. Então, para vocês que são mais novos, os antigos já sabem, nós aqui já trabalhamos na plataforma há um bom tempo. A gente sabe que não adianta se fidelizar a uma plataforma. Ficar com a Uber, ficar com a 99 o dia inteiro. Vocês sabem que não é isso que nós devemos fazer. Principalmente agora, nessa época de pandemia. Então, o que eu acho? Alternem. Deixe ligado a Uber. Deixe ligado a 99. E vai alternando e vai trabalhando. E não esquente a cabeça com essas campanhas. Campanha da Uber, completando R$1,00 e pouco. O que eu acho que seria interessante, seria bom se a Uber ou a 99 fizesse uma campanha de poucas corridas. Por exemplo, ao invés da Uber colocar lá 25 viagens, ela colocasse 5 e aumentava um pouco mais. Depois, mais 5, aumentava um pouco mais. Então, ir seccionando. Aí seria o ideal. Porque você ia correr, fazer 5 viagens, ganhava. Fazia mais 5 viagens, ganhava. Isso sim. Agora, 25 viagens é muita coisa para você fazer e ganhar R$1,00 e pouco por viagem. É muito pouco. E essa campanha, e até para os mais novos de novo, quando vocês verem alguma campanha da 99 no estilo completa, pule fora. Não dá certo. Esse estilo completa não dá certo. Bom seria aquela campanha multiplica. Você faz uma quantidade, ela coloca uma porcentagem a mais, e aí você ganha. Esse sim, eu aprovo. Agora, campanha da 99 completa, não dá. Vocês entenderam, gente? Uber com uma nova campanha, e 99 também com uma nova campanha. Só que, no meu entender, a minha opinião, até eu peço que vocês deixem aqui nos comentários, qual que é a opinião de vocês. Mas, no meu entender, esse tipo de campanha, para fidelizar o motorista numa única plataforma, não funciona à medida como eles fazem. Seria ideal poucas corridas. Aí sim, eu aprovo. E também que não fosse completa do 99. Além do que, o algoritmo, ele é assim, ele é, vamos dizer, inteligente, né? Inteligente para a plataforma, né? Quando ele vê que você está ali, quase completando com aqueles pescocinhos de bairro, né? Que você faz ali, seria que oito viagens, pescocinhos, né? Para não atingir 97 reais, o algoritmo te manda uma viagem longa. Aí te arrebenta. E se você ficar cancelando também, porque tem regras, né? Se você ficar cancelando, eles também não pagam. Você tem que cumprir ali, tem um objetivo, né? De você não poder ficar cancelando. E também a sua nota, né? Que nem aqui está falando, a atual 5, né? A avaliação tem que ser o objetivo 4.60. Então tem que tomar muito cuidado. Campanhas são boas. Quando for boas, eu venho aqui e conto para vocês. Mas desse jeito aqui, sinceramente, eu, a minha opinião, eu não aprovo. Então o que você tem que fazer? Liga as duas plataformas e sai trabalhar. E vai alternando as duas. E esquece esse negócio de campanha, porque realmente não funciona. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte. Sempre que vocês estiverem com um passageiro dentro do carro, fazendo uma viagem, fechem o aplicativo. O colega até estava perguntando, mas eu posso fazer isso? Ficar offline? Pode, pode ficar. que aquela viagem vai continuar. Depois que ela continuar, quando você estiver chegando para entregar o passageiro, aí então você habilita de novo para receber novas chamadas. Porque se você manter o aplicativo sempre aberto, primeiro que as dinâmicas nunca vêm, porque você está disponível. Então, pegou uma viagem? Pegou uma viagem? Fecha o aplicativo. Fica offline. E aí as dinâmicas começam a aumentar. Isso também é mais uma técnica que nós, antigos, a gente usa e como tem muita gente nova aqui, então fica mais essa instrução aí no final do vídeo. Tem mais uma coisa aqui que o colega Ricardo, aqui de São Paulo, eu estava conversando com ele ontem, ele pediu para falar aqui no canal. É as avaliações da 99. Você sabe que a Uber, você tem que ir lá, dar ali as estrelas para o passageiro no final da corrida. Senão você não abre para uma outra corrida. Mas da 99, sim. A 99 acaba que você, motorista, esquece de avaliar o passageiro. E o que está acontecendo? Está tendo muito passageiro, cinco estrelas. Muito passageiro na 99, cinco estrelas, cinco estrelas, cinco estrelas. Não tem avaliação. Por quê? Culpa nossa mesmo. Então, você, motorista, vai lá, avalia o passageiro da 99. Se foi bom, tudo bem, cinco estrelas. Mas se o passageiro teve algum problema ali, te deu algum problema ali, você vai lá e registra isso também. Porque senão, acaba complicando para nós mesmo. A gente, muitas viagens, né? Até o Ricardo falou aqui, até é bastante indignado. Puxa vida! Toda hora a gente pega passageiro cinco estrelas e vai ver, é passageiro problemático. Apesar que, assim, na 99 a gente sabe que boa parte, né? Assim, tem uma parte dos passageiros da 99 que realmente eles dão problema. Na Uber também, né? Todos os aplicativos têm isso. mas a gente sabe que muitas vezes a gente está pegando passageiros cinco estrelas e, na verdade, ele não é cinco estrelas. Então, gente, um recado aqui, final do Ricardo, daqui de São Paulo e também aqui para o nosso, trazendo aqui para o nosso canal. Avaliem o passageiro da 99. Nós estamos esquecendo disso e é muito importante. Um abraço, fique com Deus. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho e estamos aqui, tá bom? Para dar instruções sempre que for possível. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.